Hoje tá frio, a bala minha tá meia dura hoje, hein? Tá frio. Gente, eu tô muito feliz hoje, senão já bem-vindos a mais um vídeo aqui, gente, linda do YouTube. Cara, sério, tô... Primeiramente, vamos lá, vamos lá. Quem tá lá no Instagram me acompanhando, eu ainda tô sem acreditar na repercussão que teve essa publicidade que eu fiz pra Quentes Berenice do lançamento da Bala 7 Belo, gente. Hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, dia 10 de maio, o vídeo tá com 1.900 comentários, vocês amaram, tiveram muitos compartilhamentos. Cara, vocês fazem tudo ser muito mais legal, assim. Eu tava bem preocupada, a gente teve um prazo pequeno pra falar sobre esses produtos, eu queria fazer algo bem legal. E, meu Deus, vocês amaram, eu tô muito feliz, isso me dá muito gás, isso me motiva, é disso que eu preciso. Quando a gente entrega conteúdo pra vocês, e a Quentes Berenice me convidou hoje pra falar com mais detalhes sobre essa collab maravilhosa que eles fizeram com a 7 Belo. A Bala, gente, a Bala, 7 Belo. Povo, a cabeçuda aqui passou base no rosto e na boca toda. Parece que eu não tenho lábios superiores, mas relevem que logo melhora. E sim, eles lançaram maquiagens com cheirinho de 7 Belo, sério. Primeiro, vou falar da embalagem. As cores da embalagem são as mesmas cores da Bala, que é esse vermelho e esse azul. E no interior dos produtos, a gente tem esse negócio que remete à cor na Bala, né? A cor da balinha que vocês viram comendo no começo do vídeo. Ó, vamos lá. Deixa eu apresentar pra vocês. Eu coloquei eles todos aqui, ó. Sim, a gente comprou um pacotão de bala pra fazer aquele vídeo lá no Instagram. Um pacotão, não. Dois pacotões. Depois que você não viu, vai lá ver no Instagram. Viu esse vídeo. E já vou dizendo, já vou dizendo que quem quiser comprar, eu vou ter um cupom de desconto que é esse aqui, ó, na tela. Gab7Belo. Esse cupom, ele vai te dar 7 Belo. 7, 7 Balas Belas. Mentira. Ele vai te dar frete grátis e um brinde exclusivo. E aí, tá rolando desconto progressivo no site. Se você comprar dois produtos, você ganha 20%. Se você comprar três produtos, 30% de desconto. Aí, vale você comprar o kit inteiro. Vamos lá. Eles lançaram aqui dois blushes cremosos. São dois tons. Eu vou abrir pra vocês verem. O primeiro tom é esse aqui da cor da Bala Real, que é o Coral Natural. Olha que lindo, gente. Ele é um blush bem cremosinho. Olha só como que é a textura dele. Vou mostrar pra vocês. Hoje tá um pouquinho mais frio. E aí, tá tudo um pouco mais durinho. Mas olha como é pigmentado. Esse é o mais clarinho, a cor da Bala Real. Ai, que lindo. E aí, temos esse aqui, que é o mais escurinho, que é o Rosa Coringa. É o meu tom preferido. Eu amo esse tom, né? Assim, queimadinho. Inclusive, tá na minha cartela. Preciso falar, gente. Olha a pigmentação. Olha que lindo. Ele é bem queimadinho. Fala sério. E eles deslizam muito fácil. E o cheiro. É isso. Você vai comprar esses produtos e vai querer comer a bala junto. Porque vai ser difícil você usar sem querer comer a bala. Gente, muito cheiroso. Então, temos aqui dois tons de blush. Vou começar já aplicando. E aí, no decorrer do vídeo, eu vou mostrando os outros produtos. Eu vou mostrar e vou aplicar. Vou começar usando, gente, o mais escurinho. Traz você pra frente. Traz vocês pra perto, que assim fica mais fácil. Eu passei base na cara. Na cara? Na rara? Eu passei base aqui, mas eu não selei nada, tá? Então, tá só a base mesmo. Ó, vou pegar com o dedo pra vocês verem. Ó a pigmentação disso aqui, gente. Você que gosta de uma maquiagem prática e não quer usar pincel, não quer usar buchinha, esponjinha. Não sei o que eu tô falando buchinha. Aqui, ó. Olha como espalha fácil, com o dedo. Você passa assim, aí você vai esfumando com o dedo mesmo, dando batidinhas nas bordas, nas extremidades. Gente, juro, é muito fácil usar. Isso aqui foi o que mais me impressionou nesse blush. Porque esses blushes cremosos, você tem que ter um negócio, né, pra espalhar. E ele esfuma muito bem, gente. E é muito pigmentado. Ó. Ó que lindo. É isso. E aí, eu vou pegar o mais clarinho. O bala mesmo. Parece que eles pegaram a bala e derreteram aqui dentro. E vou passar mais aqui, ó. Nessa parte de cima pra fazer, tipo, aquele vermelhinho, sabe? Que fica aqui nessa região. Dá pra você fazer um degradê, ó. Tudo com o dedo. É muito fácil de usar. Sério, eu tô muito feliz por esse convite. Tô muito feliz de estar aqui fazendo esse vídeo pra vocês. É uma linha que eu amei demais, cara. Muito nostálgico. E música que vem na cabeça de vocês quando você pensa em Sete Belas? Eu penso muito em Evelyn Lavigne. Essas músicas que você escuta quando é adolescente. Inclusive, comenta que idade que vocês têm aí. Por favor, me comente a sua idade. Eu estou com 29 anos, me sentindo uma grande adolescente. Ó, vou aplicar agora com o pincel. Pra vocês verem, ó. Você vem esfumando a bordinha. Muitíssimo, facíssimo de usar. Vamos ver na pigmentação, né? É isso. É um produto que vai durar por muito tempo, gente. Um pouquinho só já dá pra dar aquelas coradinhas na bochecha. Isso aqui é bom pra ir pra academia. Que você quer... Quem aí vai pra academia maquiada? Eu não costumo ir, mas hoje foi o dia que eu falei. Nossa, tá frio. Eu fico meio roxa, sabe? E aí eu preciso de uma cor. Daí eu passei um blushzinho. Isso aqui, ó. Você vem com o dedo assim e já era. Não tem segredo. Pra ir pra praia. Porque ele dá essa naturalidade, tá vendo? Eu tô passando aqui de propósito, tá, gente? Pra vocês verem a pigmentação disso. Muito cheirosinho. Aí, eu quero tirar um pouco. Porque pra mim já tá demais esse blush aqui. Eu tô achando que tá muito forte. Então eu vou pegar a esponjinha com o resto de base. E vou passar aqui nas extremidades. Pronto. Vou dar uma... Passada aqui em cima, ó. Tipo... Ai, eu sou tão linda quando passa blushzinho assim em cima do nariz. So, girl. So, little girl. E aí, gente? Eles lançaram também dois tons de iluminador. Um tom é bem rosinha. Tem o rosê açucarado. Ó. Ele é um rosinha. Parece chiclete. Não. Você não fala que isso aqui é maquiagem. Se eu fechar seu olho e fizer você cheirar isso aqui, você vai falar que é só sete belo. Você não vai falar... Hum, é algo com cheiro de sete belo. Não. É a sete belo. Gente, juro. Zero cheiro de química. É só o cheiro da bala. Porque tem uns produtos que tem um cheirinho, né? Às vezes de bala. Mas ele tem... De bala não. De qualquer outra coisa. Mas tem um cheirinho de química. Esse aqui não. É só da bala, gente. Juro. Muito louco isso. Esse aqui é o dourado ouro. E ele brilha muito. O rosa, ele é uma coisa mais sutil. Mais menininha, assim. Que vai te levar lá pros anos 2000. Já esse aqui, gente. Ele é um dourado poderoso. Que, inclusive, você pode usar no corpo, no ombro. Misturar com creme. Porque ele tem um brilho muito lindo. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Vou até diminuir a luz. Que assim vocês vão conseguir ver melhor. Aqui em cima, gente, tem o rosinha. Ó. Tá vendo? Ele tem um brilho lindo. Ele é ultra fininho. E é mais sutil que o dourado. Vocês vão entender o que eu tô falando na hora que eu aplicar. Porque olhando aqui parece que o rosa é mais forte, né? Ele reflete mais a luz porque ele é um produto mais claro. Mas o dourado, ele é mais escuro, né? Enfim. É isso que eu senti. Agora eu vou passar, gente, o iluminador direto no olho. Aqui, ó. Com um pincelzinho mesmo. Você pode passar com o dedo com o pincel. Agora eu vou passar com o dedo. Ó. Quando eu falo pra vocês que ele tem um brilho, assim, um pouco... Ele tem aquela sutileza, sabe? Mas que dá aquele glow. Olha que lindo! Sério. É muito bala isso. Olha só, povo. Como fica lindo, delicado. Não fica uma coisa nos 2000? Sério. Eu tô apaixonada. Eu quero usar só essa maquiagem agora. Sério. É muito delicadinha. Fácil de fazer. Agora eu vou usar o douradinho aqui como iluminador normal pra vocês terem noção do que eu tô falando. O dourado, ele tem uma textura um pouquinho mais densinha do que o rosa. Vocês conseguem ver até na embalagem, tá vendo, ó? Ele é um pouquinho mais duro. Eu acredito que é porque ele é mais pigmentado, tem mais partículas de brilho. Não sei. Olha isso. Olha o brilho disso aqui. Gente, eu coloquei... Eu peguei uma pontinha e eu não passei tudo no rosto, tá? Tem o resto aqui no meu dedo. É só um pouquinho mesmo. Ele já dá tudo isso de brilho. Ele é muito brilhoso. Muito pigmentado, esse iluminador. De todos os produtos, o que tem o cheiro mais forte, assim, da Sete Belo é o batom e o gloss. É muito forte o cheiro. Muito bom, sabe? Nossa, é isso que eu tô passando a bala na boca. Gente, é surreal. Olha que lindo, que corzinha de bala. Se você quiser usar só o batom, ele tem esse acabamento mais acetinado. acetinado. É um batom que gruda muito na boca, com a qualidade dos batons da Quintus Berenice, que eu amo. E, gente, ó... Tá vendo? Super, super confortável. Deixa você não me borrer. Não, não borrou. Hum. E agora a gente vai passar o gloss. Passar o gloss por cima. Ai, dá vontade de comer. Gente, essa é a nossa maquiagem finalizada, com essa linha linda da Quintus Berenice, Sete Belo. É uma edição ilimitada. Então, quem gostou e quiser adquirir, não pode perder tempo, porque se acabar, você vai acabar ficando sem. E aproveita que, ó, tá com desconto progressivo no site. Então, você comprando de dois produtos pra cima, você vai ganhando cada vez mais desconto. O meu cupom GABI7BELO te dá frete grátis e um brinde exclusivo. Obrigada, Quintus Berenice, pelo convite. Gente, é isso. Essa linha é maravilhosa com todas as letras. Pode ir, que é sucesso. Um beijo e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.